Estou completamente apaixonada por você Sou louca, sou louca por você, sou louca, sou louca por você Eu antes era triste, tinha até pena de mim Pensava que o mundo inteiro estava contra mim Sentia a solidão, nem tinha a ilusão Que um dia o amor chegasse tanto assim Sou louca, sou louca por você, sou louca, sou louca por você Estou enamorada e me sinto tão feliz Cuidado para não sofrer depois, alguém me diz Mas eu não ligo nada, estou apaixonada E sinto aquele amor que sempre quis Sou louca, sou louca por você Sou louca, sou louca por você Sou louca, sou louca por você, sou louca, sou louca por você Sou louca por você, sou louca por você Estou enamorada e me sinto tão feliz Cuidado para não sofrer depois, alguém me diz Mas eu não ligo nada, estou apaixonada Mas eu não ligo nada, estou apaixonada Estou apaixonada e sinto aquele amor que sempre quis Sou louca, sou louca por você, sou louca, sou louca por você, sou louca A CIDADE NO BRASIL